Música A Secretaria Nacional de Defesa Civil reconheceu a situação de emergência em outros 16 municípios do Rio Grande do Sul por causa das chuvas intensas, enchentes, inundações e vendavais. Agora essas cidades gaúchas tem o prazo de 10 dias para se cadastrar no sistema integrado de informações sobre desastres. Os Ministérios do Planejamento e da Integração Nacional já haviam reconhecido a situação de emergência em outras 145 cidades afetadas pelas chuvas e anunciado a liberação de 14 milhões de reais para o restabelecimento imediato de serviços essenciais nessas cidades. De acordo com o Ministério do Planejamento, o governo federal pretende investir mais 40 milhões de reais na reconstrução das cidades atingidas pelas fortes chuvas. De Brasília, Ana Gabriela Salles.